Primeiramente, fora a tema. O que pode isso de novo? Bom, quero agradecer a todos. Cada pessoa que está aqui fez parte da minha vida, que eu vou levar pro resto da minha vida. Algumas pessoas foram... Todas são especiais, mas algumas foram muito mais especiais. Nosso marumbeiro... Mr. Cater. Jefferson, o pai. O pai de ter as conversas no parque, os conselhos, slackline, bolacheiro... A minha guia. A guia da minha vida. Sério. Vou levar... Eu vou te levar pra sempre comigo. Sempre, sempre, sempre. Enfim... Gisele... Ai... Gente... Reiner... Joana... Escreve o nome... Mas é tu! É o Léo! É o Léo do Leonardo! É o vivo! Todos vocês, gente! Eu tô tremendo, assim, ó. Porque vocês são extremamente especiais, assim, ó. É o maior número de vocês. Ai... Vocês são muito especiais pra mim. Bom... Eu vim buscar aqui. Foi uma gestão profissional na minha vida. Só que eu encontrei outras coisas. Eu vim pra cá pensando no meu filho. Porque eu não tinha mais força de poder a mim. Eu não tinha força de poder. Eu não tinha força de poder. Todos os dias eu não queria mais o dele. Porque eu via o quanto ele sofria pela minha falta de força. E o que eu encontrei aqui foi a força. Força pra... Pra fazer ele ser um guerreiro. Que não... Fazer com que ele faça as mesmas coisas que eu. Eu encontrei aqui. Coragem. Determinação. Foco. Força. Fé. Que é o mais importante da nossa vida. A gente não alcança os nossos prodígios sem ter fé. Nunca. Não tem como. Mas o interior também é uma coisa que eu encontrei aqui. Que é algo que eu não sentia há muito tempo. Não conseguia mais... Não sabia mais o que era isso. O que eu perdi. E... Porque eu deixo aqui. Todos os meus medos. Minha ansiedade. Que era algo extremamente absurdo. É... Ah, existem tantas coisas que isso eu falava até amanhã. E os agradecimentos finais. Porque eu agradeço primeiramente ao Edu. Que me deu a oportunidade de estar aqui. Que me deu toda a força. Todos os momentos que eu precisava. O meu marido. Que me deu toda a força de estar aqui também. Toda... Me botou pra cima e... Me botou pra cima e... Eu te amo. Tô sensacional mesmo. SóWhat... Eu te amo. É muito болITH, cara. Eu sou lamb dome. Cara... Eu sou o 향ão. É muito Gutener. Eu sou o flecão. Eu sou o Geneknows. Cara, eu sou-o-o- bounced. É muito calho. É muito calho velho. minha vida. Minha mãe, que por conta de todo o documento que ela deve ter, foi uma das pessoas que também me fizeram daqui pra fazer o que ela pensa na vida. Eu quero, já consegui pagar o PEC. E nesse tempo ela tá aqui pra conseguir se ligar dos problemas pessoais dela. Enfim, todos vocês são importantes na minha vida. Eu espero que eu tenha me ajudado vocês, o que que seja. Espero que tenha me ajudado. E até agora, vocês devem me proteger sempre com vocês. Sempre.